Meu nome é Mologia, feiticeiro da Kimbara Malay. Olhando e observando na internet muitas oferendas. Só que as pessoas não conhecem determinados e pequenos detalhes que são essenciais para quem quer ganhar dinheiro. Ah, eu cultuo, eu mudo a vida das pessoas, venha para a minha mão. Sabe ao menos fazer um milho? Não, não sabe. Eu vou explicar um pequeno detalhe. Se você buscar nos vídeos do YouTube, na internet em geral, vai encontrar em alguma passagem que o milho era amplamente cultivado entre os egípcios, mas não era consumido. O milho, quando ele é perfeito, ele traz muito dinheiro. Você apenas com o milho, você pode ganhar dinheiro, mas tem que saber fazer. E com certeza, eu não vou ensinar quem não é nem iniciado, claro, né? Mas o segredo tá aí. Eu vejo os milhos mal feitos e mal interpretados na hora de fazer. Eu vejo os milho, eu vejo os milho, eu vejo os milho. Eu vejo os milho... Eu vejo os milho, eu vejo os milho...